Pessoal, videozinho rápido, só pra mostrar pra vocês aqui algumas promoções do Kabum que eu gosto de ver, não tô ganhando nada com isso Se eu deixar algum link aí da Amazon, uso o link da Amazon, vocês vão estar ajudando o canal e às vezes é mais barato Galera, nada como você esperar pós-lançamento, pós-hype, pós-monte de coisa Galaxy S23, que claro, pensem comigo, já não é mais lançamento, já é ultrapassado e tudo mais Mas ainda assim, é um senhor celular E pelos preços atuais de hoje, R$ 2,898, você pega um Galaxy S23, que também não é ultra, mas 256 5G, 8GB de RAM Ideal se fosse um pouquinho mais, mas 8GB, tá bom? As câmeras triplas e tudo mais Com todas as especificações boas que ele tem Aqui tá preço de Zenfone Então assim, claro, o ideal Oi, quem tem dinheiro pra gastar, é pegar sempre o mais atual de todos Mas você ainda vai estar pegando um celular que era bom no lançamento dele e continua sendo bom E vai pegar por um preço que não é o ideal, mas é um pouco mais aceitável, né galera? É claro que você pode encontrar essa promoção até com um preço bem mais bacana, dependendo do site que você for Mas na data que eu tô gravando, que é o dia 3 de agosto de 2024 Você encontra ele aqui Vamos dar uma pesquisada em Zenfone O que a gente acha? Ó galera, tem um... tem pouco Zenfone aqui, tá? Um Zenfone 9x3100, mas esse aqui já deveria estar bem melhor Ainda é um celular excelente, o meu é igual a esse aí O Zenfone 8 tá um pouquinho mais barato Os dois são dois bons aparelhos que vão te entregar muita coisa Mas é claro, o preço tá bem desatualizado e você consegue um pouquinho mais É porque isso aqui já é aquele fim de estoque de Kabum que não tá barato Mas o Zenfone 9x3100, você encontra por bons preços Vamos ver o que tem de promoção do dia dos pais aqui rapidão galera Aproveitando que a gente tá aqui 4600, um Acer Nitro 5, que tá bem mais bonito esses Acer Nitro mais novos Comprado aos modelos mais antigos Redragon cobra por R$99, tá precinho Se for o que cobra, melhor ainda, mas cobra por R$99, tá com um bom preço Os Logitech aí, pra quem paga papo a Logitech Meu Redragon simples aqui, tô feliz Também não jogo, né? Só pra ter um mouse de qualidade aqui, tá durável Carregador Apple, R$120 E o Ravit por R$160 Também tá com um preço legal esse Ravit aqui, hein galera? Eu tenho o meu, já paguei um pouquinho mais caro, R$19 mais caro Tá com um preço legal esse Ravit aqui, hein? Bem galera, essas são as promoções Não vou me aprofundar muito, deem uma olhada Se inscrevam no canal e até a próxima